Um muro todo enfeitado, vai longe, são graças recebidas e pedidos. Filas enormes também. Tanta gente de todas as idades e nacionalidades. Crianças por todo lado, compenetradas e alegres. Estamos num lugar especial. Emoção aqui é a flor da pele. E não é que por acaso nos deparamos com esta pequena roda? Chamou a atenção e logo entendemos o motivo. Duas brasileiras no meio do nosso caminho. Comecei a chorar, a chorar, a emoção veio e foi toda para fora e eu não consegui nem segurar. É difícil mesmo avaliar o que se sente por aqui. Estamos na cidade de Éfeso, na Turquia. Segundo relatos que passaram de geração em geração, esta era a casa da mãe de Jesus Cristo. Maria veio para cá depois da crucificação do filho, fugindo da perseguição dos romanos. Foi trazida por um dos discípulos de Cristo, João Evangelista. E aqui ela viveu até o fim dos dias dela. O lugar hoje é um santuário para cristãos e também para muçulmanos. Senti diferente. Quando eu entrei, eu me senti diferente. Vocês imaginaram que foi uma mãe que perdeu filho com aquela dor e ainda tem que fugir, fugir da perseguição e vir para esse lugar tão distante. Passa isso pela cabeça? Passa. Essa não foi a sua primeira vez? Não. Eu já morei na Turquia durante cinco anos, de 1995 a 2000. Essa é a minha quarta vez. Eu vim para acompanhar a minha amiga, que é a primeira vez. E todas as vezes foi uma emoção muito grande. Mas a senhora esperava que fosse assim? Não, não esperava. Não esperava mesmo. Eu senti um calor interno, assim, fora do comum. Quando se pensa em igreja católica, é sempre o Vaticano que é a cabeça, aquela grandiosidade. Entretanto, essa é uma modestíssima capela. E as pessoas se emocionam muito com você, se emocionaram. Eu já estive no Vaticano, no São Pedro, mas a emoção que eu tive aqui não se compara. Lá eu acho bonito ver a Pietá, mas a emoção, a devoção que as pessoas têm aqui, o calor interior é muito grande aqui. Lá eu acho bonito pela beleza, a ostentação, mas aqui a humildade eu acho que leva muito mais a fé do que qualquer bem material. Luxo e fé. Quantos contrastes encontramos na Turquia, especialmente aqui? Esta é a Basílica Rajasofia, que significa Sagrada Sabedoria. Quando foi construída, 1500 anos atrás, era um templo cristão. Atravessou guerras, terremotos, incêndios e continua sendo uma das maravilhas da arquitetura mundial. Na construção, havia ricos mosaicos por todas as paredes. Esses mosaicos desapareceram quando a Basílica virou um templo muçulmano. Agora esses mosaicos estão reaparecendo conforme séculos e séculos de pintura vão sendo retirados. Percorrendo a imensidão de mármore, dá para se ter uma ideia da perfeição. Foi criada para ser catedral da antiga cidade de Constantinopla, hoje Istambul. Aqui era a capital do Império Otomano. Igreja, depois Mesquita e hoje Museu, admirado por multitons de pessoas do Oriente e do Ocidente. Paredes, terra, chão. Não dá para dizer o que é mais bonito. Que monumento mais suntuoso, com estas torres ou minaretes que parecem tocar os céus. E o que vemos do outro lado da praça? Hora da purificação. Sinal de respeito. Descalços, os fiéis muçulmanos se preparam para entrar na Mesquita Azul. O Brasil tinha sido descoberto há apenas 100 anos e ainda era um território quase todo desconhecido e habitado por índios, quando esta mesquita foi construída, no ano 1600, pelo sultão Ahmed I. Ela é chamada de Mesquita Azul por causa da cor dos vitrais que existem lá dentro e da luz que atravessa por eles. Mesquita lotada. 90% da população da Turquia são muçulmanos. Toda semana, uma vez. Toda semana? Toda semana. Por que? Sim. Muçulmana, nascida e criada na Turquia e vem aqui uma vez por semana. Estamos de volta ao Santuário de Nossa Senhora, na cidade de Éfeso. Por que você faz isso? Porque eu gosto muito. Pergunto por que ela vem aqui uma vez por semana. E ela responde que é porque gosta muito, se sente melhor, mais leve. Pergunto se ela reza na casa de Nossa Senhora. Ela diz que pensa, medita e que sai daqui muito melhor. Ela era muito respeitada no Corão e a gente, como muçulmanos, temos que respeitá-la também. Ela no Corão é citada da mesma forma que na religião cristã, como virgem. Ela não foi tocada por nenhum homem. Não foi tocada por nenhum homem e não fez nada de maldade. E sempre gosto daqui, porque tem um clima muito bom. Se sente o amor de Deus. E aqui nós somos o que nós somos realmente. Seres humanos simples, humildes, uma casinha. E que todos nos tocaram com a mão quando nós começamos a chorar. E foi uma emoção de todo o nosso grupo. E grupos espanhóis, chilenos, argentinos, portugueses. Eu peço saúde, paz. Eu tenho um filho, eu sou viúva, há 16 anos. Eu peço muito pelo meu filho. Muito bem. O que eu peço para ele? Faço. Eu sou feliz. E eu pelos meus pais, que já estão idosos. Que eu não quero eles para sempre, mas que eles não sofram no final de vida deles. Eu pedi pelo nosso Brasil. Muito obrigada. De nada. Valeu. Obrigada. Obrigada a você. E os proteitos. E vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Eu vou comprar, vou levar para minha mãe a água. Aonde eu me chamar da Maria? Ela é Maria. O nome da minha mãe é Maria. Eu vou levar para ela. Você é? Piscinas de um azul intenso que parecem brotar de uma montanha de algodão. Daqui a pouco. Eu vou levar para ela. 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 Tchau.